Após ser furtado e vandalizado no fim do mês de junho, o Centro de Valorização à Vida, o CVV de Franca, está em sede nova. O Fernando Lima está ao vivo e tem os detalhes pra gente. Boa noite pra você, Fernando. Uma notícia boa, né, Alice? Boa noite pra você também, boa noite pra todo mundo que tá em casa acompanhando a gente. É isso mesmo. A partir de agora, o CVV vai ter a sede no IMA, que é o Instituto de Medicina do Além, na Zona Norte daqui de Franca. E ele também é provedor do Hospital da Caridade. Olha, Alice, a medida foi anunciada hoje pela diretoria do CVV. Eles compartilharam que, felizmente, agora eles conseguiram fechar essa parceria com o pessoal do IMA e conseguiram, então, uma nova sede pra que eles continuem realizando todos os trabalhos voluntários que eles realizam aqui na cidade. Pelo que nós apuramos, os trabalhos já começam na próxima segunda-feira, dia 28 de agosto. Pessoal, a gente mostrou aqui no Jornal da Clube que, há pouco mais de um mês, a sede do CVV, que ficava na região central daqui de Franca, ela foi invadida e vandalizada por bandidos na região central. A antiga sede ficava no bairro Cidade Nova. Os bandidos levaram toda a mobília lá do espaço, eles levaram geladeira, levaram o fogão, levaram bebedouro, levaram computadores, notebooks, levaram telefones, até fones de ouvido. Eles fizeram um verdadeiro limpa lá no espaço. E não bastasse todo este prejuízo, eles ainda atiaram fogo em alguns dos cômodos. O resultado foi que o CVV não tinha mais dinheiro, mais recursos para continuar mantendo os trabalhos ali naquele local. Eles devolveram, então, a casa que pertencia à Prefeitura de Franca em uma parceria. Eles tentaram uma nova parceria com o Poder Público. Ela acabou não acontecendo por motivos de burocracia. E aí, agora, eles conseguiram, então, esta parceria com o IMA. E, por falar nisso, Alice, eles estão agora arrecadando doações para que eles consigam se reerguer para continuar fazendo o trabalho aqui na cidade. Você que está em casa acompanhando a gente, se tiver interesse, se quiser ajudar o pessoal do CVV, você pode entrar em contato com este telefone que aparece aqui no vídeo de vocês. É o 1699771661. Eles estão arrecadando mobília, computadores, até fones de ouvido. Você conversa com eles aí neste número e aí você vê a melhor maneira de ajudar eles, Alice. Uma instituição que presta um importante serviço, né, Fernando? Obrigada pelas suas informações. Direto de Franca. Boa noite para você. Boa noite para você.